Cara, hoje não era pra ter vídeo de react, mano. Não era. Não era pra ter vídeo, mas hoje foi lançado. Não, mas hoje foi ontem, foi hoje, galera. O vídeo, nosso queridíssimo, meu Kair, e vocês... Mano, foi assim que lançou, 3 minutos, depois 2 minutos, já tinha gente no meu Instagram falando Levi, pelo amor de Deus, grava um vídeo reagindo ao meu Kair, galera. E hoje nós estamos aqui no vídeo dele, tipos de videogames representados no Minecraft em primeiríssima mão. Beleza? Então, galera, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo. A nova meta é 1 milhão e 200 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pra gente ter batido na nossa meta de 1 milhão e 100. Agora mudou, é 1 milhão e 200 mil. Beleza? 1 milhão e 200 mil, galera. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Vamos lá? 3, 2, 1... Meu Kair, estava com saudade, hein, mano? Estava com saudade, meu querido. Gêneros de videogames apresentados no Minecraft by... Meu Kair, nossa, mano. Links na descrição pra créditos, beleza? Mundos de mundo aberto. Sabe, GTA? Tá até a musiquinha, ó. Tá até fazendo lives de GTA, cara. Lá na buia, entendeu? Link na descrição também, galera. Ele parou. Ele parou. Ó. É uma... Eita! Tá feia. Caraca. Não, mas fala pra vocês. É de jeito mesmo, galera. Jogos de tiro. Mano, GTA você fica colocando comando pra nascer um tang de guerra, mano. De jeito, mano. Agora, jogos de tiro. Com armas, mano. Armas letais. Armas perigosas. Opa! Olha atrás de você. Eita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Achou! Já era. Headshot. Mano, desse jeito mesmo, galera. Jogos de festa. Não! Mano, como é o nome desse jogo? É FLE... FLE... É FLE... FLO... FLA FLE... Não lembro, mano. Start Game. Mano, o nome desse jogo, mano. Você precisa de mais seis jogadores pra começar a partida. Só tem ele. Nossa, que triste, mano. Convidar amigos. Aí sim. Você não tem amigos. Caraca, mano. Até eu tô triste agora, galera. Caraca, que vida triste desse cara, mano. O cara não tem nenhum amigo pra chamar, mano. Que triste, cara. Mano, como é o nome desse jogo? Eu quero falar FLEPBURG, mas não é FLEPBURG, mano. Triste, mano. Foi triste, foi triste. MMORPG. Mano, eu vou... O que significa M... O que... Qual é a tradução de MMORPG, cara? Tudo sobre... O que significa? Oh, obrigado, não sei o quê. O que... Ok. MMORPG significa... Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Tá? Pega. Qual o nome gigante, mano? Não, tá bom, mano. Nem tentar traduzir isso aí, porque... Como você vai sair errado, galera? É RPG, cara. Tipo, sabe... Sabe... Eu quero... Eu quero tentar explicar, mas eu não consigo, mano. Eu vou ficar melhor ficar calado mesmo. Nossa, ele tem... Mano, picareta de madeira, cara. Ele nunca vai conseguir isso, velho. Tá aí na segunda, mano. Ou na... Na oitava. Conseguiu. E conseguiu, galera. Ele fez a proeza de conseguir... Nossa, mentira. Mentira. Não era só aquela parede. Ele tinha uma coluna gigante. Tá. Não, uma coluna não, uma... Sei lá como é que fala, mano. Mike Heia. Obrigado por você viajar. Obrigado, viajante. Você me fez um grande favor. Ahn... Eu não consigo sentir minhas mãos. Não se preocupe. Eu vou te dar um prêmio. Aê. Ele falou. Obrigado. Qual vai ser o prêmio dele, mano? Tá lá em cima. O prêmio tá lá em cima, mano. O que ele ganhou? Ele ganhou... Uma pepita de ouro, mano. Ele ganhou uma pepita... Ele foi nem o ouro inteiro, galera. Uma pepita de ouro, cara. Depois dele ter... Cavado aquele monte de... Não. Tá bom. De obsidian, cara. Tá bom. Jogos de corrida. São meus jogos favoritos, galera. Jogo de corrida é o meu tipo de jogo favorito. Coloca aí nos comentários. Qual o seu estilo de jogo favorito, galera? Coloca aqui. Coloca aqui que eu descobri, mano. Aí também zoou, né? Aí ele também zoou, né, galera? Um porco, mano. O porco andando mó devagarzinho, velho. Tá bom. Nem pra ele colocar um mod de carro pra fingir que é carro, mano. Ele tá batendo no outro. O que que é isso? É linha de porco, cara? Como é que pode, mano? Tá mais pra uma luta ao invés de... Ok. Survival Games. Tinha no Minecraft, mano. Jogos de sobrevivência. Tinha no Minecraft isso. Quem lembra dos Hunger Games? Dos Survival Games? Era bom, mano. Os HGzão. Que negócio é? Jogos de terror. Aquilo era o jogo de terror, mano. Não faz nenhum sentido, cara. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, galera. Ai, meu Deus. Não olha pra trás, não, amigo. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Já era, mano. Eu me jog... Eu me jogava. Eu... Mano, não tem como... Ele pegou... Aí! Não é mineral o negócio? Com uma pequena de pedra, mano. Ou de madeira? Esse Herobrine tá estranho, mano. Jogos de esportes. Jogos de... Por exemplo, jogo de tênis. Jogo de basquete. Jogo de... Jogo de jogo, mano. FIFA. Esse é o jogo FIFA. Todo ano, lança um jogo novo. E é sempre quase a mesma coisa, galera. Leite. Pegou leite. Tá. Agora ele vai pra outro jogo, eu acho, né? Sala do catálogo. Sala de catálogo de jogos, mano. Sala dos jogos, né? É a mesma... Falei. É a mesma coisa, cara. Ele vai colocar mais um leite igual. FIFA 20. FIFA 21. E vai colocar agora o FIFA 22, mano. É a mesma coisa, galera. Mas eles... Mano. Vai ter um monte de gente aí que gosta de FIFA. E vai falar, Levy, não é a mesma coisa porque os jogadores não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Mas é, mano. Não sei, né, mano. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada porque eu nem sou fã de FIFA. Mas vamos ver aqui coisas doidas. Vamos ver um videozinho aqui do Pris Subscribsons. Vamos lá, galera. Pris Subscribsons. As tags ajudam o espropósito dos vídeos para que eles apareçam e blá, 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 blá. Saiu. Sumiu. Tá bom. Eu gosto porque tem que contestar várias coisas daoras aí, mano. Dá pra gente pegar uns vídeos virais aí. Pra gente testar uns bagulho louco. Tudo bem. É como se o caldeirão, ele tivesse uma tampa. Colocaram uma tampa. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Normal. Quem nunca? Tá. Andou pelo mapa. Entrou ali na água, não sei por qual motivo. Tá com uma full couro. Uma full armadura de couro. Tranquilo também. Todo mundo normal. Normalíssimo. Fez o pulo. 3, 2, 1. Um. Dá pra achar diamante. O que foi que ele fez? Ele consegue andar. Não tá com um negócio de... Não tá pegando fôlego. Ele vai pegar diamantes com isso, rapaz. Quem não sabe? Quem não sabe? Mano. Quem não tá entendido ainda das táticas melancraftianas? Se você encontrar clay, tem como você encontrar diamante embaixo da clay, mano. É uma água falsa isso aí, mano. É uma água falsa. Entendemos, né? Cá aí. Pão, 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 pão. Ó. Ali. Tem um dispenser. Ou é um ejetor? Eu acho que é um dispenser. Alavanca e água. E agora ele tá pegando madeira. Não sei por qual motivo. Tudo bem. Fez um... Nossa, na época que tinha que fazer o barco desse jeito, cara. Agora nem precisa mais fazer o barco desse jeito, né, mano? Eu acho que não. Eu a... Eu acho que não. Eu acho que... Pela minha cabecinha aqui, eu acho que não mais, mano. Ah! Mentira! Que? Nossa! Essa é doida. Essa é muito boa. Essa... Essa é boa. Essa é legal. Essa é da hora, mano. Nossa! Que doideira! Que doideira! Nossa! Eu vou testar isso aqui nos vídeos virais, galera. Mano! Que maneiro! Que maneiro, cara! Tá, tá... Hum! Nossa! Tá com ovo de dragão... Ah! Spawn de Enderman! Não consegue bater? Porque ele não consegue me irritar. É verdade! O tamanho... Mano! Com uma mão desse tamanho, eles não conseguem? Como assim, cara? Não faz nenhum sentido isso. Ah! Bom saber isso, cara. Bom saber que eu não sabia disso. Caraca! É tipo o Golem, cara. É tipo como se fosse o Golem. Eu acho que... Aí! Aí! Aí você tá... Não, mano. Ele pulou, galera. Ele fez a besteira de pular ali que não era pra ter pulado, mano. Bolinha de neve, somos... Hum! Ó! Tá com o Enderpeel na mão. E ele também tá com 32... O que é que é que é isso aí? Biscoito. 32... Esqueci o nome, mano. 32 biscoito. E jogou a terra porque ele não quer mais. Tá, mano. Ele vai... Uou! Não! Não! Bola de neve de fogo? Não faz o menor sentido, cara. Bola de neve de fogo. Não combina as duas coisas, cara. Bola de neve com bola de... Você tá de brincadeira, mano. Só falta você jogar uma Enderpeel e ela sair com bala de fogo também, cara. Enderpeel de fogo. Imagina. Beleza. Não, essa aí foi incrível. Essa aí... Minecraft tá totalmente perdido, mano. Na lógica. Como é que pode, cara? Como é que pode? Tá, ok. Passou, passou. Três melancia com ele. E ele botou pra esquentar Iron. Top. Eu acho que ele vai fazer... Um balde, cara. Eu acho que ele vai fazer balde. Ou tesoura. Tesoura. Vai ser a tesoura, mano. Tesourinha dá boa. Tá. Pode cortar a grama. Ou a folha da árvore. Melancia também, se quiser. Tá, mas a melancia desse jeito, mano. A melancia... A mela... A melancia... Dá pra você fazer isso com a abóbora. Mas com a melancia... Seria legal se pudesse, mano. Por que que não pode? Por que que não pode? Hein, Minecraft? É estranho. Era pra dar. Era pra conseguir. Gostei. Vou ligar pro Nose depois, mano. Pedi pra ele colocar isso aí, mano. Não, eu não posso. Porque tem que ser coisas úteis, né, mano? Por que que seria útil isso? Não teria coisa útil. Tem sim. Bota uma melancia na cabeça. Que nem abóbora. Vou falar com ele, mano. Bom, ele pegou três madeiras. Pegou também... Pão e pena. Pra fazer a crafting... Hum, nem falo, mano. Nem falo. Bauzão. Baú de terra? Terra de grama. Eu não falo nada? Nó! Que que adianta? Ele... Que que adianta, mano? Não pode colocar nada? Não pode colocar nem o ovo? Só pode colocar terra? Nossa, é o baú mais inútil de todos, cara. É literalmente o baú mais inútil e sem sentido de todos. Você pega um baú que tem vários slots. E transforma ele em um baú que só tem um slot, cara. É você querer... Que o baú seja ruim, mano. Você tem que querer que o baú seja ruim, cara. Porque não faz sentido. Tá. Tá indo a batalha. Uma full iron. E com espada de pedra. Fez até uma enxada de pedra. Porque ele queria. Porque o zumbi não está queimando durante o dia. É verdade. Não faz nenhum sentido ele ter colocado aquela amadura, né, mano? Ele dropou batata? É o zumbi de batata, mano. É o zumbi batatão. Zumbi batata. Muito da hora, cara. Tá, mas... É só isso que ele queria mostrar? Que é um zumbi que não queima no sol, mano? Tá bom. É pegar madeira. Ele quer mostrar outra coisa, eu acho, mano. Tá, isso é estranho. Não era pra... Não era pra ter ele no Minecraft. Não era pra ter esse... Pig zumbi quebrado. Tinha ali no nome, cara. Pig zumbi quebrado. Pig zumbi, mano. Pigly. Não. Como era o nome dos outros? Zombie pig, mano. Zombie pig. Zombie... 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 Zombie pig, mano. É, eu acho que é zombie pig, mano, meu cara. Pega de alto. Oi. Beleza. Conseguiu entrar, pelo menos, cara. Haha. Você não conseguiu entrar na minha casa. Calma. Calma. Calma, Zezinho. Calma, Zezinho. Ele tem que matar eles, cara. Onde que é a solução que ele tem? Eu não consegui enviar até pela... Tá, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Por essa é totalmente... Eu fiquei sem saber o que fazer, mano. Essa eu não esperava. Mas, galera. O vídeo que eu tô falando aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa like. Se inscreve. Um milhão e duzentos mil. Beleza? Vamos nessa, galera. Um beijo, um cheiro e fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! 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 Fui!